Eu tô aqui fazendo uma seleção de uns livros que eu estou lendo, né? Aqui é o meu diário de leitura. Como eu falei, eu vou fazer experiência com ele durante 30 dias. E eu tô seguindo a risca, tá? Esse aqui foi um dos livros que eu li, finalzinho de dezembro pra começo de janeiro. Foi o primeiro livro que eu li do ano, foi esse aqui, que eu aprendi na inteligência do professor Pir. Na realidade, não chega sem a leitura, é uma releitura, porque eu já tinha lido uma edição desse livro e resolvi reler. Então, eu tô... falta só colocar aqui o início e o término da leitura, que eu vou olhar ali no calendário, porque eu não estava acostumada a anotar esse tipo de dado. Nada disso aqui eu tava acostumada a anotar, né? Como eu descobri o livro, que na época eu tava fazendo aula de inglês e foi uma professora de inglês que me indicou ler o livro. Aquilo que eu acho mais bacana, e aí eu coloco aqui na citação. E aí aqui tem uma avaliação, que eu achei fofinho, que são os coraçõezinhos, né? Como que eu avalio o livro. E aqui, digamos que seja a impressão que eu tive do livro. E eu estou realmente seguindo isso, tá? Eu tô no meu... Eu tô... Esse aqui é o que eu estou lendo atualmente, que é o Pedagogia dos Oprimidos do Paulo Freire. Tá ali. Aqui também foi outro que eu já li, Poder da Autoresponsabilidade. E esse livro aqui que eu ganhei lá da cultura, o livro maldito que eu escolhi, que vai ser o próximo livro que eu vou ler, que são contos de terror. Eu nem sabia que existisse isso aqui, ó. Crepe Pastas. Pra mim isso aqui é de comer, mas enfim. Pastas de amendoim. Eu nem sabia que existisse isso aqui, porque o único livro que eu tenho com contos é um do Edgar Allan Poe. Então, assim, nem sei se pronuncia assim, mas eu acho que é. Edgar Allan Poe, né? Não sei. Enfim, eu tô aqui pra ler. Qualquer coisa que eu tiver errado, alguém pode corrigir. E aí eu li, li assim, a conta capa, fiquei meio assim, falei, eu vou ler, nunca li esse gênero. Então eu vou ler, resolvi me desafiar e sair da minha zona de conforto, tá? Então vocês podem reparar que todos os meus livros, inclusive os técnicos, que eu tenho dificuldade de ler esse tipo de livro, tá? Eu tenho preguiça mesmo. Eu tenho que arrumar método. Estão todos com post-its. Ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro. Pode olhar que todos eles têm post-its, que no final das contas vão ser tirados. Inclusive outro livro técnico que tá na leitura também. O que que é isso? Eu assisti a um vídeo no YouTube, onde o rapaz falava, ah, vamos aprender a ler o livro uma semana. Não é nada cabuloso, mas é eu, né? Como eu sou adepta a novas experiências, o que aconteceu? Eu peguei o método dele, né? Não lembro o nome do rapaz, depois pra dar os créditos, mas eu procuro. E eu dividi o número de páginas daquele livro por sete dias pra ler tanta quantidade de páginas por dia. Ou seja, eu estou executando a leitura todos os dias de segunda a segunda. Então eu falei, gente, esse negócio, vamos ver no que que vai dar, né? Por enquanto eu estou com livros entre duzentos e noventa, duzentos e cinquenta páginas, tá? É a média. Eu ainda tentarei pegar um livro maior. Só que eu estou conciliando duas leituras e tem funcionado. Tem funcionado pra mim. Eu estou, é claro que se não tiver dedicação, não dá certo. Se você não se dedicar a sentar um pouco todo dia, tirar o momento do teu dia pra ler aquele livro, não vai funcionar. Nenhum método de leitura funciona. Cafézinho básico. Nenhum método de leitura funciona se você não se dedicar. Então eu estou me dedicando. Ou seja, eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou lendo do Paulo Freire, que é um livro que eu queria ler. E estou lendo o meu livro da faculdade, tá? Faculdade de Pedagogia. E isso daqui a pouco eu vou ter um terceiro livro. Porque é na realidade, meu cãozão comigo, é na realidade a dedicação. Então, e eu tenho que ler também. Esse aqui é da faculdade de enfermagem aqui também. Então eu estou aplicando esse método em todas as minhas leituras. E daqui a 30 dias eu vou fazer um balancete do que eu achei, o que deu certo pra mim, o que não deu. O que eu vou continuar fazendo, o que eu não vou continuar fazendo. Tá? Então assim, atualmente eu estou aplicando esse método. Eu acho que não passa meia hora. Se estourar muito, é uma hora de leitura por dia. E eu consigo tirar esse tempo pra ler. Então assim, por enquanto eu estou assim, com essas leituras para serem feitas, tá? E aí, daqui a pouco eu volto pra dar as minhas impressões do diário de leitura e desse método de leitura que eu estou aplicando. Valeu! Vamos aí incentivar a leitura. E qualquer coisa é só postar. Estamos aí pra incentivar. Certo? Muito bom esse livro, comecei a ler. Obrigado.